O que é, mulher? O que? Vai, o Mega tá dançando, o Mega de Adrika. Adrika! Adiana, vem cá, bicha! Ela vai esquilambar, viado. Não tá com o Mega dela, não. Para, tu. Ela tá dançando o Mega pra dançar, bicha. Eu tô morrendo, gente. Dê bom dia pros seguidores. Oi, bom dia, gente! Como é falsa, gente, menina. Sim, o que foi que teve aviso? A bicha, a partida, tá dançando. Hã? Conte. Aviso, vai ligar. Hã? Vai, diga o que teve. Eu batendo pra ligar, batendo, batendo pra ligar, batendo pra ligar. E quase não liga, quando não vem de jeito que ela me passa vergonha. Tem que comprar bateria. Manda sua filha dar uma nova, que ela tem dinheiro, que ela rouba o povo. Ela faz muito público e eu confundi, não foi de liga. Eu tô sem dinheiro pra dar tal bateria, nem negócio. Não, eu vou comprar bateria. Mas pra dar 700 reais pros homens, a senhora tem. Deus me liga, eu nunca dei. Nem faça isso, viu? Eu já dou coisa demais amanhã. Eu já dou máquina, reforma de casa, reforma de tudo. Oxe. Ela deu uma rolada assim. O que é isso, amiga? De que? Oh, desculpa, mulher. Tá vendo? Mas é pra que, mulher? É pra tratar mesmo de foliculite, amiga. Folie o que, menina? Foliculite. Você tem foliculite, é? Tenho na barba. Ah. Fazendo que empola tudo aí, ó. Tô vendo, amiga. Ela roubou pra cima. Como é? Ela... Ah, você já percebeu que quando ela vai dar roupa a gente, ela tava assim, ó. Ela não fala assim. Gente, vou marcar as meninas aqui, ó. Aqui, ó, a roupa da menina. Não fala assim. Ela fala, sigam, feia. Ela não fala assim. Elas precisam também, sigam, pra engasar, ganhar dinheiro dela. Múcia, elas precisam ter trocado delas, as coisinhas delas. Eu vou comprar as coisinhas delas, apagar os machinhos, apagar os machinhos, é, tranquilo. Eu digo sim, o povo que não segue. Que mentira. Você bota assim. Gente, eu vou deixar a roupa da menina aqui. Essa aqui é a França, essa aqui é a Gretchen, essa aqui é a Indriga, essa aqui é Naka, essa aqui é Carla. É, e pronto, tá bom. Um mundo no story só e tá bom. É isso. Isso, você quer que eu falasse? Por que que eu me jogo no jogo em Clórico? Que o povo me segue vocês? Não, você tem autoridade com o seu seguidor. Não tem o nome, amor? Meu seguidor não fala o que eu quero? Pior que é, que eu ligar. Não fazem nada, viu? O pessoal pediu certinho o que eles fazem. Mulher, mas a gente não quer seguir, gente. Siga a gente. Deixa eu bater mostrando os caras, tô pertinho. Tá longe, minha filha. Aí também, 70 mil seguidor, meu amor. E, amiga, mas eu sei que vou fazer transferir. Eu vou transferir. Essa transferir para o Dudu mais de 20 mil, pode transferir para a gente.